Música Força no corpo, no ar, o sol de batelha, o seu balançado é mais que morena É a coisa mais linda que eu já vi passar Porque estou tão sozinho Ah, que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha E que embaixo é sozinha Se ela soubesse, e quando ela passa O interesse enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha, dois minutinhos, cheia de graça Ela, ele passa O nosso balançado, o meu bar Força no corpo, no ar, o sol de batelha, o seu balançado é mais que morena É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E que embaixo é sozinha Se ela soubesse, então ela passa O mundo interesse enche de graça E fica mais lindo por causa do amor E fica mais lindo por causa do amor Ah, o que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, o que tudo é tão ruim A beleza que existe A beleza que existe E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Obrigado.